Viva Crasuza! Alô, mocinha Araújo! Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos estilos foram traçados na maternidade Paixão cruel, desenfreada Te trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas bancadas Exagerado Jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro o amor inventado E por você eu faço tudo Vou mendigar ou batatar Até as coisas mais fanais Pra mim é tudo Eu faço tudo Carra Exagerado Jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro o amor inventado E por você eu largo tudo Carreira, dinheiro, canudo Até as coisas mais banais Pra mim é tudo perder Ou nunca amar Exagerado Jogada a seu flex Eu sou mesmo exagerado Adoro o amor inventado Cazuza foi, é E será sempre exagerado